Bom, eu acho que devemos ter essa questão a dois níveis. Um que é, de facto, a questão da regulação. Na questão da regulação, repare o seguinte. Nós já tínhamos regulação, por exemplo, nos mídias. Mas a regulação que existe nos mídias, por exemplo, está a um determinado nível. Ou seja, a notícia garante o direito de resposta? A notícia ouviu as diferentes fontes? A notícia tem características de dizer que o Fulano X esteve no local A e, afinal, ele estava no local B? E, bom, isso aí é fácil regular. Agora, quando eu tenho, por exemplo, situações em que não sai uma notícia contra a empresa A, porque a empresa A ou domina o respectivo jornal, ou eventualmente não domina o respectivo jornal, mas é ela o principal, um dos principais anunciantes do jornal. E o caso paradigmático, e eu não vou evitar mais situações portuguesas, embora elas também existam, é, por exemplo, porque é que não há notícias normalmente negativas na comunicação social espanhola contra o corte inglês, porque é um dos principais anunciantes do país. E podemos encontrar vários exemplos similares no caso português. Se pensamos a esse nível, a regulação já era pouco eficaz. E sempre foi pouco eficaz. Como é que a regulação controla se não saem notícias contra o órgão A, B ou C? Ou se não saem notícias, ou não saiam notícias em Portugal contra o banco XYZ? Embora se soubesse qual era a situação dele, ou se soubesse algumas das situações. Esse problema da regulação já existia. Agora passa-se para outro nível, completamente diferente. Por quê? Vamos ver, a regulação estava pensada para a comunicação social e para a lógica da comunicação social. E hoje em dia, se for ver, por exemplo, começa a ver qual é o consumo dos principais meios conforme as plataformas. Por exemplo, chega ao PC, o principal consumo é o vídeo. As notícias aparecem em quarto ou quinto lugar com 2, 3% de importância, em termos de consumo habitual das pessoas. Chega às tablets, acontece algo parecido. No PC ainda não é bem, desculpe, no smartphone ainda não é bem assim, mas de qualquer maneira já é o vídeo que domina. E, portanto, se for ver hoje em termos de paradigma, o papel da comunicação social passou a ser cada vez menos relevante e o papel das notícias passou a ser cada vez mais secundário. Ou seja, a dificuldade atual não é só um problema de regulação, no sentido que está a dizer. É um problema mais grave porque a regulação está a regular um universo. Não em termos absolutos menor, mas em termos relativos cada vez mais pequeno. Ou seja, uma espécie de monopólio que existia da comunicação social, hoje em dia, desapareceu. Ou seja, sempre em todas as sociedades houve formas de comunicação que ultrapassavam os meios de comunicação social. Mas houve um período em que a comunicação social, e em particular a televisão, claramente dominava o espaço público em termos da informação e das notícias. E em termos dos conteúdos que eram produzidos, etc. Hoje em dia esse paradigma está a mudar e, portanto, aquilo que nós temos acesso em termos de internet, em muitos casos não é ou não corresponde ao paradigma da comunicação social. Isso significa uma mudança de lógica. Portanto, eu não sei se era bom, e eu acho que era mal em vários aspectos, que a comunicação social dominasse de tal maneira os meios, tal como se calhar há muita gente que, como está logicamente, acha que era muito bom que a política controlasse tudo e que fossem os mecanismos de decisão política que tivessem uma influência muito forte. E hoje em dia, se calhar, a política controla cada vez menos. Embora no nosso imaginário ele continue a controlar tudo, mas não é isso que acontece na prática. E, portanto, se calhar o peso ou a diminuição da importância do político é capaz de ter até vantagens em termos da forma de funcionamento social. Depois, como em tudo, aparecem efeitos perversos ou efeitos negativos ou formas em que é necessário alguma maneira de ultrapassar novos problemas que estão a surgir. Mas eu diria que estamos em saltos de paradigmas. Em saltos de paradigmas, a primeira questão fundamental aqui é a informação e a comunicação social no sentido tradicional são hoje cada vez menos relevantes. Se eu quero controlar a qualidade dessa informação que circula, hoje em dia tenho formas e processos completamente diferentes. E, no limite, temos até outro problema. Os próprios jornalistas têm hoje cada vez mais dificuldade em lidar com este novo paradigma e, em alguns casos, em arruinecer a sua perda de relevância em termos sociais e em termos daquilo que são os mecanismos de decisão social. Mas o mais relevante não é se estamos a falar em comunicação social, se estamos a falar em comunicação entre pessoas, se estamos a falar das redes sociais que também ganharam uma relevância muitíssimo superior ao que acontece com a própria comunicação social. O mais importante não é isso. O mais importante é perceber como é que mudou o paradigma dos mecanismos de decisão social. e como é que eles se criam atualmente. E eles têm uma lógica completamente diferente. E aí, de facto, as redes, a internet, a comunicação direta entre as pessoas, a própria possibilidade das pessoas terem aulas a criar informação e a criar notícias, tudo isso mudou completamente e tornou um aspecto, e se calhar é por aí que aparece uma das razões fundamentais para as notícias falsas ganharem hoje uma relevância tão grande, porque elas sempre existiram, é que, normalmente, o instrumento habitual da área política e da área económica era a comunicação social. E, hoje em dia, essa comunicação social passou a perder peso e relevância. Portanto, quando eu quero ter relevância em termos sociais e influenciar os mecanismos de decisão em termos sociais e a forma e o processo de pensamento das pessoas, eu tenho que atuar fundamentalmente de outra maneira completamente diferente. E é nesse quadro que deve ser entendido, as fake news, como um instrumento dessa estratégia. Em alguns casos, inadvertida ou intuitiva. Em outros casos, claramente liberada. Agora, o paradigma novo e que me parece mais preocupante, passa por outra questão. A lógica atual permite que os mecanismos de decisão tenham modificado substancialmente e que seja cada vez mais difícil controlar a forma ou o processo como eles funcionam. E, por outro lado, e esse é que é o paradigma mais relevante, a lógica atual permite que os mecanismos e os processos de decisão sejam cada vez mais não humanos. Ou seja, eu quero atingir um determinado objetivo. Por exemplo, publicidade. Quem é que faz a publicidade e como é que organiza? São criativos. Mas tem uma lógica perfeitamente humana. Até posso dizer que eles têm mecanismos perversos, que utilizam mensagens psicológicas, desde aparecer uma mulher com determinadas características, enfim. Mas tudo isso faz parte de uma manipulação que é pensada fundamentalmente em termos humanos. O que está a acontecer agora, e é essa mudança fundamental do paradigma, é outra coisa. É a possibilidade das decisões humanas serem fundamentalmente tomadas em função de mecanismos ou formas que não são humanas. Não é tanto ser os robôs que controlam os homens. Isso poderá acontecer, mas não é o paradigma atual. O paradigma atual é porquê que eu ponho a notícia falsa, por exemplo, num determinado das circunstâncias. Qual foi o mecanismo de decisão que levou a que isso acontecesse. E, em muitos casos, eu utilizo sistemas de inteligência artificial que me levam a tomar decisões ou, obviamente, com objetivos humanos, mas que têm uma base de análise e de perspectiva que ultrapassa a própria escala humana. E essa é que é a mudança fundamental do paradigma. Portanto, as principais decisões tomadas são tomadas com objetivos que são perfeitamente compreensíveis e que se consegue entender em termos de lógica do que é que eu quero atingir em termos políticos, do que é que eu quero atingir em termos de vendas de um produto, o que é que eu quero atingir em termos geoestratégicos. Tudo isso faz parte da lógica normal do funcionamento humano. A mudança de paradigma é que a forma ou o processo como eu lá cheguei já tem uma componente que é fundamentalmente não humana. E, portanto, a decisão é influenciada cada vez mais por esse tipo de coisa. E a lógica de decisão humana é uma lógica de decisão com um determinado tipo de perspectiva e que funciona num determinado tipo de lógica e, em alguns casos, as atuais decisões seriam impossíveis mesmo que eu pudesse estender no tempo o trabalho humano. E essa mudança de paradigma está a ser pouco analisada, mas é aquela que vai ser mais relevante, porque, a certa altura, de certa forma, eu vou utilizar mecanismos humanos, mas o critério fundamental de decisão é um critério que já não é humano. e, portanto,